Andava no estado de saída 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 Quando eu preciso É fiel, não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo Maravilhoso, Jesus Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só pode amar Se tu precisas Chame por ele Ele te ouve Te atende É fiel Manda anjos Pra te guardar Companheiro, melhor amigo Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Dono da vida Leão de Judá Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra salvar o homem Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele não acalme Que Ele não acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só pode amar Desceu lá da glória Me deu vitória Só pode amar Jesus, Jesus, Jesus É Jesus Desceu lá da glória Me deu vitória Só pode amar Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor Eu vou receber Sou pequeno e tampa Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim Muita um pobre pecado O Senhor cuida de mim 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 Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso te alabastro Quero te alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor Receber Sou pequeno e tampa Eu sou teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O meu pobre pecado Purifica as minhas Asas que Com teu sangue É me dor Me ajude as minhas Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar um lenço Quero me prostrar Vou me derramar Os teus meus, Senhor O meu gosto de amar, Senhor Quero me oferecer Me ilumine aos teus pés Porque santo tu és E eu não vou receber Porque tu és santo, santo Pra te adorar, Senhor De todo o meu coração Te dar um lenço Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor E derramar E derramar Aos teus pés, Senhor O meu gosto de amar, Senhor Recebe Quero me oferecer E eu me humilho aos teus pés, Senhor Porque santo tu és Quem não vou poder receber É certo, Senhor Quantas vezes tens chorado Aos pés do Senhor E agora prontamente Deus Aos teus pés do Senhor E agora o anjo traz A bênção pra você E a vitória você vai receber Pelo sangue, Senhor Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus Deus vai alterar Deus conhece o teu ser E jamais te esqueceu Lembras quando aflito estava Ele te socorreu Agora uma vez mais Tu sentirás o seu poder Pois lá do céu Sobre ti Ele vai descer Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai alterar Deus conhece o teu ser Que jamais te esqueceu Lembras quando aflito estava Ele te socorreu Agora uma vez mais Tu sentirás o seu poder Pois lá do céu Sobre ti Ele vai descer Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Comece a cantar Deus vai operar Deus vai operar